Outra pergunta, você acha que o estuprador, sabendo que houve um aborto, ele vai parar de estuprar? Ele vai perder o gosto pelo estupro? Ele vai ficar arrependido se sentir tolhido? Não, isso não vai mudar nada. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde, aqui é a tarde de domingo, uma nova semana, uma ótima semana pra você, que Deus te abençoe imensamente, que Deus traga um diferencial nessa nova semana na sua vida, algo que vai fazer a diferença pra você, tá? Algo do qual você realmente estava precisando, tá? Mesmo que você não tenha se dado conta de que precisa, né? Porque Deus se antecipa sobre as nossas necessidades. Bem, bem-vinda aqui ao canal, eu sou Melissa, dona do canal As Aventuras de Poliana de Verdade, eu sou a mãe da Poliana de Verdade, eu sou escritora, tenho seis obras publicadas, que estão na Amazon, no site da Editora Life. Eu tenho várias playlists, né? Você pode ir conhecendo. Hoje eu vou fazer o Salmo do dia, então é a playlist falando de Deus. Hoje é o Salmo 20, eu vou estar falando sobre momentos de angústia e onde você depositar a sua fé, que isso vai fazer total diferença. Eu sou cristã, né? Eu sou autista nível 1, sou superdotada. Tem alguns vídeos aí na playlist sobre autismo e superdotação, autismo e altas habilidades, não sei exatamente o nome que eu coloquei, pra que você possa conhecer um pouquinho sobre isso. Mas, tem vários canais aí no YouTube, aqui no YouTube, né? Que você pode, e é legal você se inteirar um pouco sobre isso, tá? Hum... É isso. Então, vamos lá. Ah, se inscreve, curte o vídeo, vem comigo, rumo a 3K para mais. Salmo 20. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Envite socorro desde o seu santuário e te sustenha desde o Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu conselho. Que em outras versões está, cumpra o seu plano. Nós nos alegraremos pela tua salvação e, em nome do nosso Deus, arvoraremos perdões. Cumpra o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu com a força salvadora da sua mão direita. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor. Ouça-nos o Rei quando clamarmos. Amém. Eu não preparo os vídeos, então sempre me dá essa tipo, Deus, o Senhor vai me ajudar, né? E Ele sempre me ajuda, né? Como está escrito também na palavra, não se preocupe com o que vai dizer, como vai se defender ou expor as suas ideias, porque o Espírito Santo vai te ajudar. Aqui, essa mensagem, Deus já está dizendo, através da minha vida, quando eu falo de mim, para você também. Eu não sei se você está se preparando para palestrar, para ministrar uma palavra, para apresentar um trabalho, para passar por uma prova oral de algum concurso. Para conversar com alguém, conversar com o cônjuge, pedir um perdão ou assinar um contrato. Não sei, não sei, algo que você vai ter que expor as suas ideias, expor as suas propostas. Enfim, então tenha medo, não tenha medo, porque na hora o Espírito Santo vai te capacitar. É claro que você tem que se preparar, entendeu? Mas, né? Às vezes a gente prepara algo, mas a vontade do Senhor é que prevalece. Então, Ele sim, que Ele te inspire a usar as palavras certas, né? E que Ele me inspire agora também, amém? Eu ainda não comecei, mas eu vou começar a orar. Deus está falando para mim. Comece a orar, principalmente agora, minha filha está com quatro, vai fazer cinco anos, para conseguir ter as palavras certas para conversar com ela. Dizer por que não fazer isso, não fazer aquilo, ou por que fazer isso, fazer aquilo, né? Para que Deus me inspire como mãe. Não sei se você já é mãe, se você já é pai, ou outra autoridade que você tenha que ore para que Deus te capacite, né? Como essa autoridade na vida de alguém, a que o Espírito Santo te dê as palavras certas de como falar, o que tem que falar, né? Amém? Para que as suas palavras sejam bem recebidas, como sementes, sabe? Que vão gerar frutos, sempre para edificar, amém? Então, vamos lá agora para a releitura. O Senhor te ouça no dia da angústia. Aqui estamos falando, então, de alguém que está angustiado, né? E talvez está angustiado porque tem que falar algo, e não sabe como falar, né? Espera muito pelo momento certo, pelo momento perfeito para falar. Não sei, faz, eu estou vendo se é alguém que faz, faz cursos, e tem oportunidade de apresentar e nunca apresenta. Porque é muito tímido, muito tímida. Tem que se arriscar, tem que se apresentar, né? O nome do Deus de Jacó te proteja, amém? O Abba Pai. Eu me arrisco a corrigir um pouco. O Abba Pai te proteja, que Jesus te proteja, amém? Então, envite socorro desde o seu santuário. E esse socorro é inspiração divina, para tomar a decisão certa, para... Em relação a tudo. Vou sair hoje ou não? Para onde vou? Para onde viajo? Qual... É, vou testar o vestibular. Ai, estou em dúvida entre duas faculdades. Qual eu faço? Invite socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. E essa angústia pode ser por muita espera. Espera de algo que ainda não aconteceu. Né? Mas que... Você até sabe que vai acontecer. Mas... Não sabe quando. Né? Ou não se sente preparado. Será que vai dar certo? Né? É... E que Deus sustente, eu digo, a tua esperança. A tua doçura. Sabe? Aquele coração leve. Confiante. Forte. Porque... Eu estou vendo... Você é referência para muitas pessoas. As pessoas precisam da sua força. Como que é difícil. Né? Quando tem alguém que precisa da tua força. Né? Como a minha filha precisa de mim. Não sei se você, de novo, você é pai ou mãe. Quando você tem uma criança. Que você tem alguém que olha para você como a heroína. O herói. E se mire em você. É mais difícil, mas também é uma fonte de incentivo. A você querer melhorar. Né? Querer pedir para Deus essa força. Porque nós não somos fortes. Os nossos filhos nos vêm como fortes. Mas, na verdade, nós não somos. Né? Um dia eles descobrirão também. Né? Que... É... Por mais que... Porque nós somos grandes. Eles são pequenos. Né? Eles têm a impressão que nós somos gigantes. Minha filha diz que eu sou... Que eu sou grande. Que eu sou alta. Que eu sou gigante. Eu não sou. Eu sou bem baixinha. Sou fraca. Né? É... Me sinto fraca. Mas, Deus me fortalece. Então, Deus vai te fortalecer. Para que tudo se vá bem. Quando chegar o momento certo. Mas... É. Enfim. Deixa eu continuar. Eu ia falar outra coisa. Mas... Nós... Ah. Não. Antes. Lembre-se de todas as tuas ofertas. E aceite os teus holocaustos. Aqui estamos falando... Vou falar o que Deus está falando no meu coração. Porque sempre... A importância... Que tiveram as suas ofertas. As ofertas que você já fez. Né? Que Deus está dizendo... Que eu não me esqueci. Mesmo que eu não tenha respondido ainda. Eu vi. E eu gostei. Eu gostei da tua boa ação. Não gostou. Ele está dizendo... Eu amei. Eu amei. Eu amei. Quando você faz uma boa ação. E Deus não responde. Não é que ele não viu. Eu estou vendo como se... Como se eles... Ele fizesse isso de propósito. Para ver se você... Aprende mais a ser incondicional. Aprende esse amor incondicional pelo próximo. Até esse relacionamento incondicional com Deus. Entende? E uma das coisas que também... Você vai aprender... Ou já sabe... Está aprendendo... É... Na maternidade... Na paternidade... É... Esse amor incondicional. A criança te obedeceu... Não te obedeceu... Esse amor. Mesmo quando você está muito chateado. Sabe? É... É... Eu... Exorto minha filha. Mas logo... Já trago ela para bem pertinho do meu peito. Para abraçá-la. Mesmo ela chorando muitas vezes. Muitas vezes. Para dizer... Eu estou te corrigindo porque eu te amo. Né? E talvez nesse processo Deus precisa te corrigir muitas coisas até chegar o momento daquilo que você quer. Corrigir o teu caminho. Corrigir... Sabe? Eu estou vendo assim como... Vamos cortar um cabelo. Está com várias pontas. Aí precisa ir aparando. Né? Conceda-te conforme o teu coração. Conceda-te. Olha o perigo daquilo que vai no teu coração. E olha o poder também, né? Porque Jesus diz muitas vezes... A tua fé te salvou. Eu sei que geralmente se diz que... Nós não temos merecimento. Nós não somos nada. Deus é que faz tudo. E Jesus diz... Não é bem assim. A tua fé te salvou. Aí ele mostra o merecimento. Porque não dá para fingir ter fé. Você pode até fingir, mas isso não vai... Não vai mover o céu, entendeu? Por você. Então, existe o merecimento. Que é essa entrega. Essa fé. E é isso que Deus te pede. Me entrega tudo. Me entrega tudo o teu passado. Me entrega todo o teu presente e futuro. Porque eu vou te guiar. Eu vou tirar a angústia do teu coração. Eu vou colocar confiança. Porque eu tenho um plano para você. Um plano de fazer bem e não mal. E aqui fala... Conceda-te conforme o teu coração. Então, aqui hoje... Deus está dizendo sim para o desejo do seu coração. Sim. 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 E cumpra todo o teu conselho. Conselho. Também outra versão fala... O teu plano. Quando a gente ora... Na verdade, a gente está aconselhando Deus... Como ele deve fazer o sobrenatural na nossa vida. Né? Ai, eu quero ter um carro. Senhor, eu quero que seja dessa cor. Quero que seja desse modelo. Quero que seja assim. Assim, assado. Ou quero comprar uma casa. Quero que seja num bairro assim. Na cidade tal. No país tal. Enfim. A vizinhança. Seja assim. Então, você vai... Como se fosse aconselhando Deus... E direcionando Ele. Né? E cumpra todo o teu plano em outra versão. Existe um... Um plano. Um desejo no seu coração. Que tem te movido até aqui. Quem tem te dado gás. Todos os dias. Você acorda pensando nisso. Você dorme pensando nisso. Com esse... Só que... Por mais que os sonhos... Eles tragam esse ar de novidade... De esperança. De alegria. De corzinha no rosto. De vida. Ai, eu me sinto vivo por causa desse sonho. Mas também traz angústia. Porque parece que você caminha pra frente e ele nunca chega. Vai, vai, vai e nunca chega. Entende? Mas é que Deus disse sim. Nós nos alegraremos pela tua salvação. E em nome do nosso Deus, arvoraremos perdões. E no meio do caminho, preocupar sempre com a sua salvação e em perdoar as pessoas. Eu tô vendo assim. Você se movendo de um lugar pro outro. E o que você vai deixar pra trás? É perdão. É perdoar as pessoas que fizeram parte desse seu passado. Cumpra, Senhor, todas as tuas petições. Mais uma vez, diz sim. Sim. Todos os seus pedidos. Sim. Que Deus te atenda. Desde que você se preocupe com a sua salvação e perdoe as pessoas que te frustraram. Talvez, quando você entrar nesse sonho, você achou que fulano, fulano ia estar com você. E não vai estar. Entendeu? Não era o plano de Deus. Outras pessoas estarão contigo. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu com a força salvadora da sua mão direita. E Deus entra com a mão poderosa pra realizar esses pedidos. Esse sobrenatural. Uns confiam em carros e outros em cavalos. Deus não olha a tua realidade. Deus vai olhar o teu coração. Preocupar com a tua salvação e em perdoar as pessoas. Mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Testemunhar. Salvação. Quer dizer, arrependimento dos seus pecados. Perdoar as pessoas que pecaram e te influenciaram negativamente ou te fizeram sofrer. E testemunhar. Falar de Jesus. Uns encurvam-se e caem. Mas nós nos levantamos e estamos de pé. Eu vejo assim, muitas pessoas que tinham o mesmo sonho que você. E que se deixaram cair no meio do caminho. Porque não se preocuparam com a salvação. Porque não perdoaram seus inimigos. Porque Deus começou a dar um monte de coisa pra elas. E elas nunca se lembraram de agradecer a Deus. De fazer boas obras. De fazer caridade. Ajudar o órfão, a viúva nesse estado. Ou no meio do caminho. Como o sonho demorava a acontecer. Ligou com Deus. Ou mentiu pra si mesmo. Eu sonhei um dia com isso. Mas não é mais meu sonho. Quer saber? Isso não tem nada a ver comigo. Mente. Mente pra confortar o coração. A mentira nunca é boa. Mesmo mentira para confortar. Não. Não, não. Você, Ana. Não vai fazer isso. Vai continuar orando. Até que Deus te atenda. Porque hoje ele disse sim. Uns encurvam-se e caem. Mas nós nos levantamos e estamos de pé. De pé pelo quê? Pelo fim dessa angústia. Salva-nos, Senhor. Ouça-nos o rei quando clamarmos. Aqui o rei é Deus. Mas também... Deus me deu a parábola da semente de mostarda. Agora por último, né? A semente de mostarda, como eu falei no último vídeo que eu fiz sobre a biografia de John Dark. Comentários, né? Ai. Ela é a mais finha, a menor. E ela era considerada praga, né? Enfim. E aqui, talvez, a espera, ela distorce a visão que você tem sobre si mesmo. Sabe? Eu não sei se você já viu pessoas dizerem assim. Ai, que se acham feias. E daí você olha pra pessoa e fica procurando aquela feiura toda. Mas é uma feiura interna. É uma... É uma baixa autoestima. Entende? É... Eu lembro que por bastante tempo da minha vida, Eu sempre reclamava de algo físico pra minha mãe. E minha mãe dizia, mas onde que tá o defeito? Onde que tá o defeito, né? E olhando uma foto, eu sempre fico olhando praquela foto e me achando tão bonita, né? E realmente, eu não acho defeito naquela foto. Em mim, sabe? Então, é como se fosse uma feiura interna. Entende? É como se fosse essa angústia que a espera... Ela distorce. A espera de uma cura. A espera de um sonho. A espera por esse momento. Entende? Que tem que... Vai acontecer, né? Pelo qual você tanto se preparou, enfim... Tanto orou, esperou... É... Ou já desistiu também, né? Ou você é aquele que se curvou, caiu e ficou lá. Caído. Porque muitas pessoas caem e dizem... Ah, mas tá gostoso aqui no chão. Né? Mas porque essa mentira os comporta, né? Salva a semente de mostarda. Peraí. Então, a semente de mostarda, ela se torna uma árvore muito frondosa. E o reino dos céus é semelhante a ela. Talvez você... Não está se dando o devido valor. Sabe? Como uma semente de mostarda. Porque você está confiando no que as pessoas estão falando teu respeito. Não. Jesus não confiou naquilo que as pessoas falavam a respeito dele. Mas naquilo que ele era em Deus. E ele era essa semente de mostarda. Ele é. Porque se ele falou, ele estava falando dele. Até perguntei se Jesus tinha algum problema com a autoestima dele. Não era. Ele sabia que ele era rejeitado. Desde que a mãe dele o concebeu. Né? Ele passou por muitas rejeições ali. E veja bem que você, dentro desse propósito que Deus tem pra você. Você vai se tornar essa árvore frondosa que os passarinhos vão fazer ninho. Né? E vai fazer sombra pra gerações e gerações. E você vai ser ouvido. Que antes você não era ouvido. Quando ouça-nos o rei. Eu tô vendo também autoridades. Te escutando. Te ouvindo. Te levando a sério. Se antes não levava. Entende? Eu vou ler só de novo rapidinho pra terminar. O Senhor te ouça no dia da angústia. Se você for dormir angustiado. Escolha uma promessa de Deus pra você e leia em voz alta antes de dormir. Escute o louvor. Cante. Se for de manhã que vem angústia, durma com o louvor ou coloque o louvor ao acordar. Leia, levante e leia em voz alta a promessa de Deus pra você. A minha desse ano é Isaías 62. Né? Que os anjos não vão deixar Deus descansar até que se cumpra a promessa de Deus. Envite socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Socorro em relação a isso. Tudo que você precisar é material, precisa de dinheiro pra realizar isso. Deus vai te proporcionar. Mas quando ele proporcionar, guarda pra fazer isso que ele quer. Não gaste com outras coisas. Porque se você pedir o Deus, eu quero, meu sonho é isso. Eu tenho o propósito de fazer isso. Daí vem o dinheiro e você, sabe, começa a comer o dinheiro. E é assim. Você lança um propósito, aparece o dinheiro. Aparece a oportunidade. E tudo que é de Deus, dá tudo certo. Que Deus me falou outro dia. Porque a bênção do Senhor é quem quer sinal acrescentadores. Se Deus quer que você faça algo, vai dar certo o seu horário, com os membros da sua família. O teu coração vai estar em paz. Vai dar certo, vai dar tudo certo. Os teus valores, com os valores dessa proposta, dessa empresa. Não sei, sabe. Vai dar tudo certo. A quantia de dinheiro que você tem. Agora, quando não é pra ser, tudo dá errado. Dá errado com os teus horários, dá errado com as coisas que você já tem. Não bate os horários, não bate com os compromissos da tua família, entendeu? Confusão. É isso. Então, não é vontade de Deus. E aí Deus diz, continue ofertando. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Continue, oferte, oferte. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o seu plano. É isso. Vou terminando por aqui. Por mais que você tenha... Eu não sei se você é uma pessoa perfeccionista. Lá, tudo certo. Isso aqui. Eu quero dizer pra você que Deus vai acrescentar algumas coisas no teu plano. E pode tirar algumas. Porque... Por mais que diga assim, cumpra todo o seu plano. Mas coloca... Pergunta pra Deus. Né? Ele disse sim, mas pergunta pra Deus sobre... Como? Sobre todos os itens. Enfim. As coisas que precisam ser feitas. Entendeu? Pra que ele te direcione e tudo te vá bem. Pra você. Pra aqueles que você ama. E também tudo que a gente faz impacta o mundo. Não é? É isso. Antes de terminar, eu quero dizer uma coisa. Hoje eu resolvi me posicionar, né? Mais uma vez. Contra o aborto. Então, eu quero fazer esse comentário nesse vídeo. O Salmo do Dia. É porque... É porque... É... Nós somos cristãos. Pelo menos eu. Mas eu acredito que você assim também. Pelo caráter de Jesus. Por quem ele é. Né? Por mais que o Salmo de hoje tenha dito sim. E tenha falado de planos, de sonhos, de desejos, de coração. Nós não somos cristãos por causa disso. Por quê? Porque... Nós sabemos que existem atalhos. Caminhos mais fáceis. Né? Né? Estar debaixo da autoridade de Deus. É receber muito não. É receber muito. Espera. 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 Faça isso. Faça aquilo. Faça... E como eu disse, né? É fazer sem recompensa. Sabe? Simplesmente pelo fato que é isso que eu sou. Né? É... E... Eu... Eu tenho esse posicionamento contra o aborto desde... 11, 12 anos. Eu acho que 12 anos. Em que eu vi um vídeo... Em que se fazia o procedimento do aborto. Eu sei que desde aquela época... É... O procedimento... Ele foi... Sendo... É... Os procedimentos foram sendo aprimorados. Né? Até que hoje em dia... Até que hoje em dia... Eles injetam... É... Um líquido... Né? No coração do feto. Pra que o coração... Pare... De bater... É... E eu sei que... Há uma luta... E eu tô vendo assim... Uma corda, né? Que cada um... Puxa... De um lado... Todo mundo tem direito... Né? De ter sua opinião. Mas... A gente... Tem que fazer a nossa luta. Né? E desde que eu vi aquele vídeo... Do procedimento do aborto... Eu... Eu me decidi... Aos 12 anos... Que essa seria... Uma das minhas grandes lutas na vida. Lutar por eles. Já que eles... Não podem falar... Eu... Venho... Falar por eles. Né? Na época em que eu descobri o aborto... Uau! 12 anos! É justamente... É o que... É a idade que vem gerando polêmica, né? Criança não é mãe. 12 anos. E foi com essa idade... Que eu descobri o aborto... E eu me posicionei. Sabe? Se você pudesse voltar no passado... Conversar com a menina de 12 anos... Ela diria pra você... Então faça isso. E se fizer... Eu vou ficar com muita raiva. Raiva de você. É... E claro que a gente tem que perdoar. Uma coisa muito estranha... Que Deus me diz. Porque eu estava... Ontem, né? A noite... De madrugada... Meu Deus... Eu não consigo dormir. Eu tenho que orar pelos fetos. Tenho que orar pelos fetos. Tenho que orar pelos fetos. Deus... Me parou... Para tudo. Não. Você não tem que orar pelos fetos. Ou como assim? Não é que não tem que orar... Mas... O seu foco... Agora... É orar... Pelos abortistas. É por eles que você tem que orar. Mas por que Deus? Porque os fetos já estão salvos. Eles são inocentes. Condenados estão os abortistas. Entendeu? Aqueles que praticaram aborto... E não se arrependeram. Porque a partir do momento que você se arrepende... Jesus te lava. E você perdoava. Mãe... Mãe... É... Então você deve orar também. Sabe? Eu ia dizer que... Na época em que eu descobri que existiu o aborto, né? Que eu vi o vídeo na escola. Na escola católica. Onde eu estudei. Naquela época não servia discurso a favor... Pelo menos no Brasil, né? A favor do aborto. Por ser um país cristão. Hoje, em 2024... Os cristãos já se dividem entre... Aqueles a favor do aborto. E aqueles que são contra. Eu acho que é a minoria que é contra o aborto. E dessa minoria ainda as pessoas elas se calam. Entende? É... A situação deles é bem difícil, né? É... Eles não tem voz. E... Eles... Não acham... É... Não acham um meio. Sabe? De se defenderem de fato. Daquela época... O que que mudou daquela época pra cá? De quando eu tinha 12 anos pra cá? É que... É que... Se criou um discurso... Para veicular o aborto. Entendeu? É... Quando uma pessoa quer algo... Claro que não é uma pessoa. É um coletivo. Você... E eu sempre tô falando disso aqui. Qualquer coisa... Movimento que uma pessoa queira fazer. Um ganho que a pessoa queira... Queira... Pra que ela obtenha sucesso. Eu não tô falando... É... De ética aqui. Eu tô falando de manipulação. Você precisa criar primeiro um discurso. E preparar a mente das pessoas. Que é a lavagem cerebral. E diferente daquela época... Quando eu tinha 12 anos... Não tinha isso. Esse discurso. Mas eles tiveram todo o tempo... Para preparar esse discurso... E preparar a cabeça das pessoas. Principalmente das mulheres. E o discurso é... Nós estamos do teu lado. Nós queremos... Te proteger. Como é que eu me sinto protegida por você... Se você quer matar o meu filho? Porque quem atenta contra o meu filho... Atenta contra mim. Quem atenta contra o filho... Atenta contra a mãe. A partir do momento... Que você tem... Um embrião dentro de si... Você já é mãe. Já é. Entendeu? Não é questão da idade. A partir do momento... Que você tem um ser dentro de você... Você já é. Você já é. Nós vivemos no Brasil. Um país que passou pela escravidão... E durou muito tempo. Escravidão de negros e de índios. Fora que teve... Imigrantes. Então, a imigração... Também trouxe violência. Se hoje nós temos... Abuso. Estupros. Imagina... Na época da colonização... E da imigração. E também... Isso acontecia... Sim... Com crianças. E elas também... Ficavam grávidas. E elas também pariam. Tinham seus filhos. O que que eu quero dizer pra vocês? Nós... Somos... Filhos... De estupradores. O Brasil... Ele é... Filho... De estuprador. Nós não temos... Eu não sei onde que tá a nossa moral... Pra falar sobre isso. Se nós somos... Fruto do estupro. Se tivesse que eliminar... Todo aquele que é... Fruto do estupro. Que é filho de estuprador. Eu acho que teria que acabar com o Brasil inteiro. Quase... Por inteiro. Fora que... As mulheres casadas... Também eram... Abusadas. Estupradas. Porque não se tinha a noção... Sabe? De que o marido... Tinha que respeitar... A vontade da esposa. De quando ela... Anuísse. Desse o seu consentimento. Então não tinha isso. Tem um filme... É... Bem interessante... Que eu assisti uma vez. Eu acho até que é baseado... História real. E... É de uma moça... Que... Ela queria ir para o convento. Ela queria ser freira. E ela vivia... Na época do Brasil colonial. Eu não sei se ela... Tinha vindo de... De Portugal. Enfim. E ela... Ela não queria se casar. Ali... Nenhuma das moças queriam se casar. Mas a igreja... Não estava preparada... Para sustentar... Aquelas bocas. Então... A igreja... Arrumou casamento para elas. Porque... Os homens... Ganharam terras... E não... Não tinham com quem se casar. Precisavam de uma esposa. E eram homens... Bem mais velhos. Com a idade... Do pai delas. E a moça... Não queria... Não queria... Mas... Não tem jeito... Eu não posso ficar com você... A igreja disse... Você vai ter que se casar. E aí... Ela foi para se casar com o senhor. E aí... Na noite de núpcias... Ela pede para ele esperar... Para que eles se conheçam melhor... Porque... É... Eles não tiveram tempo. Eles já se conheceram no dia do casamento. É... Eu acho que ele espera... É... Uma noite... Mas na noite seguinte... Ela diz não... E ele... Eu não vou esperar mais. Acontece... Um estupro. Né? E ela vai gerando as crianças... Com os estupros. Então... É isso que eu estou dizendo. Nós somos filhos de estupradores. Daí você vai dizer... Ai... Mas meu pai... Imagina... Meu pai não era assim. Não estou falando do seu pai. Estou falando que está dentro do nosso DNA. Está no nosso sangue o estupro. A violência. O abuso. Entendeu? E nós não temos moral nenhuma. Entendeu? Para... Condenar... Esses fetos... Foram frutos... De violência. Por quê? Porque nós mesmos somos... Os fetos... De mães estupradas. De mães abusadas. Estamos aqui, ó... Né? Você vai ali... Tem vontade de comer uma pizza? Vai. Quer ir ao cinema com os seus amigos? Vai. Você é um nascido. Eu chamo de nascido. Eu tenho... Já tem muitos anos que eu comecei a escrever livros... Para os fetos. Para... Falar deles. E aí eu... Eu me denomino uma nascida. E eu não tenho direito nenhum. Porque eu nasci. Então eu não tenho direito nenhum de fazer campanha... Para impedir que eles nasçam. Porque eu mesma estou exercendo o meu direito. Só teria direito se realmente não tivesse nascido. Só que não estaria aqui. Né? Para fazer campanha nenhuma. Contra. Porque isso é... Uma grande... Hipocrisia. É... Família Feliz. Está escrito aqui. Amém. É... A família Feliz, ela é feita de desafios. Né? Então... É tudo sobre... Ressignificar. Nós precisamos ressignificar as dores. É... Uma vez eu assisti... É... O documentário... De uma moça... Que ela teve a sua primeira menina aos 10 anos. Filha... Filha... Do seu próprio pai. Ela era abusada pelo pai. Ela teve duas ou três meninas com esse pai. E começou... A primeira nasceu... Ela tinha 10 anos. E toda a reclamação dela... E toda a reclamação dela... Ela continuou morando lá na casa. Ela só saiu da casa quando o pai começou a abusar das filhas. Começou ou não. Estava cercando já para abusar das filhas. Das netas. Que na verdade eram filhas dele, né? E em nenhum momento do documentário... Ela reclama das filhas. Que se arrependeu de ter essas filhas. De que deveria ter abortado. De que ela se sentiu invadida no seu direito. Que ela queria ter sua liberdade. Não. Todo tempo ela reclama... Do estuprador. Não da criança. É... Eu acho que as pessoas... Estão fazendo uma grande confusão. Porque o estuprador é uma coisa. A criança é outra pessoa. Entendeu? Eu acho que deve ser... Eu não sei se alguém já te cobrou. Pelas dívidas do seu pai. Pelos erros do seu pai. Você deve falar não. Já bastam os meus. Né? Que eu tenho que consertar os meus erros. Que eu tenho que aprender. Não tem nada a ver com os erros do meu pai. Sabe? Quando essa menina está gestante. Né? Essa menina de 12 anos está gestante. E o abuso já aconteceu. O estupro já aconteceu. Quando o feto, ele é abortado. O estuprador, ele continua vivo. Entende que você... Não tem como você atacar ele atacando a criança. Mas tem como você atacar a mãe atacando o filho. Isso tem. Tem como você... Prejudicar a mãe prejudicando o filho. Porque o aborto não vai retroceder o tempo. E fazer com que a violência não tenha acontecido. Nada do que eu falar vai te convencer. Mas eu comecei a pensar o seguinte. Que eu estava falando com Deus. Eu acho e acredito que as pessoas que são abortistas. Elas nem sabem porque elas são de fato. Sabe? Nada pode convencê-las a não serem. Então, eu acredito que existe algo dentro delas. Talvez lá dessa fase fetal. Que traz... Não sei. Eu só posso imaginar isso. Eu fiz uma postagem. Nas minhas redes sociais. Que diz o seguinte. O aborto não é homicídio. O aborto é muito pior. E eu quero dizer aqui. Por que ele é pior? Porque o nível de crueldade. É muito maior do que o homicídio. Porque qualquer homicídio. Que aconteça. Por mais que seja, sei lá. Contra um bebezinho. Ele está ali visível. Ele pode espernear. Ele pode chorar. As pessoas podem ver. E se essa pessoa. Qualquer pessoa. De qualquer idade. Que morra. Um velhinho idoso. Que não sabe se defender. Vai ter um processo. De funeral. De enterro. De luto. Pessoas que choram. O feto não. Ele jogado no lixo. Como se fosse. Ah, eu vou tirar um. Terrinho embaixo da minha unha. Ah, tem uma pelezinha aqui. Uma unha quebrada. Vou cortar ele. Sabe? Ele é descartado. Como qualquer coisa. Ninguém chora por ele. Ele não tem nome. Ninguém vai lembrar. Sabe? A crueldade. Ela é tamanha. Porque ele. Ele é muito frágil. Ele é muito pequeno. Ele é indefeso. Ele é invisível. Ali dentro do ventre. Dessa mãe. E a idade não faz. É o fato. De existir a vida. Que faz a pessoa. Não é a idade. E uma das coisas é. Eu disse pra vocês. Que o pecado original. É a crueldade. E. O aborto. Ele sempre existiu. E. Essa onda abortista. Ela tem muito a ver com a inteligência. Tem a ver com o pecado original. Tem a ver com a inteligência. Usada pro mal. E tem a ver. Porque. Quando você move. Um coletivo. Você move. Muitas pessoas. Para. Matar inocentes. Isso aumenta o que? O nível de crueldade do mundo. Isso o que? Enche o inferno. Então. Isso é. Um movimento. De satanás. Porque. Não existe. Nada mais cruel. Do que matar. Crianças. Que estão em formação. Que sentem. Sim. Dor. É. Eu acho que. Antes. Da vigésima. Semana. Eu acho que. Décima. Terceira. Décima. Quarta. Semana. O bebezinho. Já escuta a mãe. Já sente o toque da mão. Se ela faz um carinho ali na barriga. Eu acho que. Acho que na décima quarta semana. Mais ou menos. Antes. Bem antes da vigésima. Já sente. É. O toque da mão. Por fora da barriga. O que que ele não sente então? Um objeto. Que encosta dentro dele. Que entra dentro da barriga dessa mãe. E encosta nele. Se por fora a mão. O toque da mão. Ele já sente. É. Ele já tem muitas sensações. Esse feto. E se ele já tem muitas sensações. No mundo aqui fora. Ele já sente dor. Entendeu? Acontece que os estudos. Eles são manipulados. Pelo objeto. Pelo escopo. Que eles tem. O fim. Eu quero isso. Fabe? Eu quero legalizar. Eu quero. É. Abrir empresas. Para ganhar dinheiro. Com aborto. Com isso. Entende? Então assim. Tem um mega interesse por trás. É. Então. O mal. Ele já aconteceu. E ele não vai. Retrocider. Acontece que quando é feito o aborto. Não é mais só um estupro. É um estupro e um aborto. Então são dois maus. Entendeu? E essa. Esse discurso de. Eu quero te proteger mulher. É falso. Porque se você. Mata o meu filho. Você mata o meu coração. Você mata a minha alma. Você mata o meu céu. Você me coloca. No caminho para o inferno. No caminho para o inferno. Então sim. O aborto. É o ato. Para mim. Eu acredito. Mais cruel. De todos. Por que? O direito já fala sobre isso. É impossível. A defesa. Se não existe. Capacidade de defesa. É alto nível. Crueldade. Qualquer bebê. Recém-nascido. Ele vai. Mesmo que. De modo assim. Que ele não sabe direito. Se alguém tentar matar. Esse recém-nascido. De alguma forma. Com os bracinhos ali. Ele vai tentar. Se defender. E ele vai. Que chorar. E esse choro. Já é um pedido de socorro. Mas o feto não. Nem chorar. Ele não vai poder. É. É isso. É isso que eu queria falar. Já falei. Então sim. O plano de satanás. É mover o maior número de pessoas. Porque ele. Quando você. Se move contra o inocente. Quando você. Tem uma causa. Contra o inocente. Para prejudicar o inocente. Para matar o inocente. Ainda mais o aborto. Em que eles não tem esse poder. De se defender. Contra. A sua atitude. Olha o tamanho. De um marmanjo. Que defende. Sei lá. Estou vendo alguém de um. Sei lá. Nem. Um. Um setenta e cinco. Que é abortista. Olha o tamanho do feto. Olha só. Contra quem ele está lutando. Olha a covardia. E satanás. É o ser mais covarde do mundo. Olha esse pequenininho. É contra esse pequenininho. Você está lutando. Tem coragem. E a terra. É a fábrica de infernos. Então as pessoas estão fabricando. Entende? Como que é isso? Essa fábrica. Né? Você está lutando pelo aborto. O que é feito? Para esse feto? Qual que é a angústia? A agonia que ele tem? Ele sabe. O que vai? Ele escuta as conversas. Nós vamos fazer isso. Aquilo com ele. Sabe? Ele. Como. Sabe que a galinha. Quando vai para ser morta. Ela já está sofrendo. Ela já está em sofrimento. Já está em angústia. Ela já sabe. Que ela vai ser degolada. E a vaca. E o boi também. Eles já estão em sofrimento. Já estão em angústia. Então você vai fabricando. Esse lugar lá no inferno. Para você. Onde você. Só que é eterno. Esse sofrimento. Sabe? Tudo que foi feito com o outro. Será feito com você. E ainda. Os demônios. Eles vão dizer assim. Ha 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 ha. Dói nada. O sofrimento não existe. Não dói não. Sabe? Assim como. Os abortistas negam. Que o feto sofre. No inferno. Sim. São vários salões. Onde os demônios dizem. Não está sofrendo nada. Está doendo nada. Vou aumentar mais um pouquinho. Né? Então. Esse é. É. Um alerta para vocês. Tá bom? E eu fiz um compromisso. Então eu cumpro o meu compromisso. Para mim não importa a moda. Para mim não importa. Para onde o mundo ache. Nem que eu seja a única. A ser contra o aborto. Sempre vou me posicionar. Porque a minha decisão lá. Aos 12 anos. Ela continua. Para sempre. Até mais. Amo vocês. Desculpa. Esqueci de falar algo. É. Que eu estava tendo uma conversa. Muito. Profunda com Deus. É. Você acha. Que o estuprador. Ele está se importando. Com o filho dele. Você acha. Que ele está pensando. Ai. Será que ela ficou grávida? Será que eu gerei uma criança? Você acha. Que ele. Que ele está pensando. Nessas coisas. Você acha. Que ele vai ficar magoado. Que você matou o filho dele? Não. Ele não está nem aí. Com nada. Aliás. Ele não está nem aí. Nem com ele. Tá. Tá.